Música Salve rapaziada, mais um vídeo aí de Unbox Dessa vez um mini teclado, vou demonstrar para vocês aqui o funcionamento dele Baratinho, comprei na Santa Efigênia, eu paguei R$35 Tem essa versão aqui que é iluminada, ou seja, tem LED aqui no teclado E tem a versão que não tem os LEDs, ou seja, ela é mais barata ainda Acho que sem LED ele estava R$30 É um tecladinho que ele é super interessante, eu nem tinha a intenção em comprar Mas eu vi lá vendendo, eu perguntei como que funcionava Aí o vendedor explicou direitinho para mim Eu falei, ah, interessante, empolgante Aí eu peguei e resolvi comprar Aí trouxe aqui, vou fazer um unboxing para vocês Vou mostrar um pouco o que tem de função interessante nele aqui Depois eu vou demonstrar o funcionamento na minha Smart 4K da Samsung Vou demonstrar também no PC Ele funciona em Box TV também Funciona em Box TV? Não TV Box, né? Funciona também em Android Celular Android, não sei se funciona em iPhone Mas celular Android Ele funciona via conexão OTA, né? Pelo que o vendedor falou Ou seja, é um cabo, aquele cabinho que uma ponta é mini USB E depois na outra ponta tem um lugar para encaixar o conector USB que vem nele aqui Eu vou mostrar para vocês Vou abrir aqui rapidinho Legalzinho, interessante Isso aqui é muito útil para a galera que usa bastante a Smart TV Para a pessoa dispensar, né? Afim de... Isso aqui é útil para a pessoa dispensar o controle Porque pelo menos aqui na minha Smart aqui da Samsung Para digitar no YouTube, fazer pesquisa, essas coisas É muito antiquado, muito ruim, né? Aqui, ó Acabamento dele, o plásticozinho, achei meio vagabundo, mas Enfim, R$35,00 Aqui o interessante dele, olha o touch Aqui ele tem um... é um touchpad, né? Igual de notebook E ele tem várias funções aqui Tipo, dois dedos para baixo Tem uma função Três dedos Igual está aqui, ó Está vendo? Três dedos aqui Duplo click funciona também Deixa eu mostrar aqui atrás primeiramente Ele utiliza uma bateria de... Uma bateria padrão, né? Bem semelhante à de celular Aqueles celulares da Nokia, por exemplo Aqui está o conectorzinho Que muita gente que, pelo que eu vi Comentando na internet Acaba esquecendo desse detalhezinho aqui Esse conectorzinho Tem que conectar lá na sua Smart TV Tem que conectar no seu PC Senão não vai funcionar Porque apesar dele ser Bluetooth Ter a comunicação Mas você tem que conectar essa pecinha aqui Entendeu? Que aí vai funcionar Do contrário, não funciona Ela vem encaixada aqui, ó Legalzinho até Para a pessoa não perder Aqui Vocês vão focar aí O botãozinho liga e desliga Que é a entrada Para carregar, né? Ele vem um cabinho Só que Ele não vem tomada Você pode carregar ele no seu No seu computador Você pode até colocar o A sua A sua tomadinha lá Do seu smartphone E conectar na Na energia Aqui ele Eu vou ligar ele aqui Que ele está desligado Pronto Peguei ele Ele acende esse ledzinho aqui Aí tem esse led Que é da bateria E tem esse led Quando eu aperto, ó Ele pisca Qualquer botão Aqui também, ó Quer ver, ó Parou, ó Quando eu apertar aqui, ó Eu acho que não funcionou Porque eu acho que está bloqueado O Touchpad Porque tem as teclas aqui, ó É igual de É igual computador Tecla de computador Tá vendo? De notebook Tem a teclinha FN Você Aperta ela Segura Que nem aqui, ó Vou apertar esse aqui, ó Ó Aí ele aciona os leds Tá vendo? E o legal é que ele Além de durar muito A bateria dele Mesmo você utilizando o led Ao terminar de Digitar qualquer coisa aqui Ele já desliga, ó Automaticamente, ó Então já vai desligar Pronto, desligou Se eu apertar FN aqui E o E esse aqui novamente, ó Muda a cor F2 Vermelho Tá vendo? Muito legal Vou colocar aqui no No vermelho Deixar aqui no vermelho Se eu apertar aqui Se eu não me engano Ele vai mudando, ó Deixa eu ver se ele vai Se é assim, ó O comando O vendedor fez lá Esse comando Ah, é sim Ele tinha ativado Aqui, ó Pronto Aí deixa eu apertar Aqui agora Ele vai mudando Sozinho, acho Ó Mudou Tá mudando pro vermelho Deixa eu ir apertando aqui Pra ele não desativar o led Tá vendo? Azul Uma espécie de branco Bem interessante Aí se eu apertar Se eu fazer de novo Esse comando aqui No touchpad Deixa eu ver se ele desativa É, desativou Tá vendo? Então deixa ele apagar aqui Pra eu mostrar pra vocês Outras funções, ó Aqui dá pra você tirar um print Ali no F7 Tá vendo? Aqui no F8 Você bloqueia O touchpad aqui Tem o F11 Aqui se você apertar o FN lá Que é essa teclinha aqui Novamente Deixa eu mostrar pra vocês Mais o Enter aqui Ele tem a função de Ctrl Alt Del Tem o End aqui O Home Aqui tem umas funções interessantes Né? Que eu acho que vai funcionar No computador também Pra abrir o Media Player Tá vendo aqui, ó Vamos ver se o celular vai focar Aqui ele abre e-mail Aqui ele multa Aqui é a função de Do teclado Do mouse Botão esquerdo Botão direito Aqui abre o navegador Aqui volta pro Home Ou se você tiver no Windows Provavelmente volta pra tela inicial Aqui é a barrinha de pesquisa Aqui você vai controlar Provavelmente você vai usar muito Aqui no Na Smart TV Pra navegação E o interessante dele É... Conforme eu já havia falado No começo do vídeo Principalmente no YouTube Na Smart TV A minha filha, por exemplo Utiliza bastante Tem que ficar lá Ainda em cima de cada letra Pra digitar E tal Aqui não Aqui é rápido Coisa rápida Muito rápido É... Vai quebrar um galho Bastante intuitivo Fácil Simples de mexer Barato ainda por cima Né? Repito 35 reais Vamos ver se dura bastante Né? Se essas teclasinhas Se utilizar muito Elas se desgastam Mas eu acho que não Pelo jeito não Vamos ver Eu vou Encerrar o vídeo aqui Que esse primeiro Primeiro vídeo Unbox Foi só pra Mostrar pra vocês Aqui o que tem De interessante nele Né? E depois eu vou Trazer ele em funcionamento Com a minha Smart Né? Eu acho que eu vou até Emendar com esse vídeo Logo em seguida Eu já Já emendo A próxima parte do vídeo Já faço A utilização Né? Um vídeo de utilização Nele na Smart Da Samsung Né? Eu que tenho uma Smart 4K Aquele modelo MU6100 E depois eu faço Um outro vídeo Pra não ficar muito longo Da utilização dele No Windows 10 No Android No caso No meu celular Android Eu acho que eu não vou conseguir Porque eu não tenho O conector Né? Porque De forma eu ia falar Tem que utilizar isso aqui Ó É A conexão via auto É tipo Esse cabinho aqui Você vai conectar No celular E aqui Em vez de ser assim Vai ser tipo Não sei se é fêmea Que se fala Onde você vai conectar Essa pecinha aqui Ó E aí sim Você vai Vai controlar O seu smartphone Com isso aqui Eu não sei Qual utilidade tem No smartphone Eu sei que Pra Smart TV E TV Box É bem interessante Quebra um galho Ó É Você pode Tranquilamente dispensar O controle da Smart TV Beleza? Eu vou Fazer uma pausa aqui Eu já volto logo em seguida Com o vídeo dele Em funcionamento Na minha Smart TV Valeu Então pessoal Vamos pra segunda parte Aqui do vídeo Vou testar aqui Esse mini tecladinho Com a minha Smart TV Né? Vamos ver as funções Que Que ele é compatível Com a TV Vou ligar aqui Tá demonstrando ali Ó Tô gravando Em dois Dois smartphones Um pegando aqui Os comandos Que eu tô Executando No mini teclado E o outro Filmando a tela Da minha TV Lá Aqui ó Tá vendo? Eu já tenho acesso Às entradas Né? Aqui na minha TV Meu Xbox Falando nisso Eu vou fazer um vídeo Também dele Em funcionamento No Xbox Porque funciona Aqui a entrada HDMI Aqui tem Minha TV a cabo TV normal Mas pra voltar Aqui é o ESC Aqui você navega Pelos aplicativos Vamos Vamos entrar Aqui no Netflix Pra ver se funciona Aqui no Netflix Também Deixa eu ver Vamos ali Pesquisar Fazer uma busca Vamo Vamos testar A função Aqui de Digitação Que é realmente O que ele mais Vai ser útil Né? Em vez de ficar Com o controle Ali Buscando Catando milho É rapidinho Você digita aqui Deixa eu apagar Aqui Cadê? Back Vou apertar o back Aqui e apagar tudo Vamo ver se delete Ele apaga geral Não Vamo colocar aqui Por exemplo Umas Vamo colocar aqui Deu Alking dead Ok Alking Dead Vamo dar o enter Aqui Pronto Vamo botar pra rodar Vamo dar o play Vamo dar o play Aqui E tem a senha Tem que pôr a senha aqui Isso Isso Qual que é? Qual que é? Qual que é? 8, 6, 8, 9 Ó Vou colocar aqui 8, 6, 8, 9 Que é pra minha filha Não assistir filmes Inapropriados A idade dela Vamos ver se aqui pausa Onde que é o pause Aqui o controle Ah é aqui mesmo Tá vendo? Ó Ela é super interessante Tá funcionando E eu tô de longe Viu da minha TV Bem Numa distância razoável E a entradinha dele Conectorzinho USB Tá atrás Na parte de trás da TV Então vamos voltar aqui Deixa eu ver aqui Como que nós fazemos Pra fechar Tem que sair Netflix Vamos agora pro Deixa eu ver Pro YouTube Que é onde O aplicativo que mais Será utilizado Provavelmente Pela minha filha Aqui Pesquisar Aqui Eu não entendo Como que vai funcionar Aqui Acho que tem que vir aqui Pesquisar Não Porque aqui ó No YouTube Eu tô digitando aqui Ele não tá funcionando Agora vamos ver Ah já sei mais ou menos Como é que é Deve ter que Apertar isso aqui ó Aqui ó Esse botãozinho aqui ó A loupazinha nele Aí ó Aí sim Aí surge o teclado aqui Deixa eu apagar aqui novamente Delete Cadê? É back Vamos ver JBR Gamer Vamos ver se aparece pro meu canal É Isso aqui foi a última live que eu fiz Olha lá Ele puxa É isso mesmo Na hora que for Na hora que for pesquisar Pesquisar pelo YouTube Tem que vir aqui e apertar aqui ó Fica até a dica Porque senão você vai pelo Você vai pelo teclado ali Que aparece na tela do YouTube Não vai funcionar Você tem que apertar aqui ó Olha lá Tá vendo Aí ele volta Os aplicativos Até Até eu acho que o navegador Funciona Quer ver ó Agora eu vou testar O touchpad ó O touchpad Olha só O A precisão do touchpad Quer ver ó É Vamos restaurar aqui Olha o navegador Da smart TV ó Essa TV que eu tenho aqui É uma Samsung Smart TV 4K Que ela é MU6100 Tá vendo? Tá funcionando Direitinho o touchpad Muito preciso Tô até Tô até surpreso Porque Pelo preço né Aqui tem alguns Que tem o Além de ter aqui ó O botão aqui Direito do mouse Tem aqui o botão Botão esquerdo Botão direito E tem aqui também O esquerdo E o direito Então vamos ver aqui Só que dá Dá pra utilizar o clique Também Quer ver ó Tá vendo? Eu dei o clique aqui Ele Ele foi Deixa eu Pesquisar aqui Vou entrar no site aqui Eurogamer.com Só pra ver se vai Ah é que aqui tá no YouTube né Eu coloquei na barra de pesquisa Vou colocar aqui Caiu back Eurogamer.com Cara muito rápido Bem diferente De digitar no controle Ficar procurando as letras ali Vamos ver agora Eu dei enter Caramba Servidor não encontrado Vou clicar aqui de novo Ah vamos entrar em um outro aqui Rapidinho Ó Dei um clique aqui ó Pronto Wall Aqui tá mudando As cores Tá vendo Do LED Deixa eu tirar um Vamos ver se funciona O print screen aqui Acho que não vai funcionar Aqui na TV né Eu acho que é mais um computador Ó que legal Que interessante Vamos rolar a barra aqui Ó Segura Barra de rolagem Deixa eu ver se clicando os dois aqui Ah ó que legal Ó Utiliza os dois dedos Ele vai rolando A página Não precisa vir aqui Tá vendo Não precisa vir aqui na barra Aqui no canto direito Só de segurar os dois dedos Ele vai rolando a barra Ou seja Tem vários comandos aqui Bem interessante Gostei viu Espero que vocês tenham curtido Esse primeiro vídeo Depois eu vou trazer um outro É Através do Do Windows 10 né O funcionamento dele com o Windows 10 E depois O funcionamento dele com O Xbox Eu acho que no Xbox Será interessante É Digitar mensagens né Com ele aqui Ou sei lá se tem alguma outra coisa Controlar o YouTube também Pelo Xbox Também deve ser legal Então Pra quem não tem Smart TV Funciona em TV Box Funciona no PC Funciona no celular Funciona no Xbox Interessante Espero que vocês tenham curtido aí galera Beleza Conforme havia prometido Né Essa segunda parte do vídeo Então é isso Beleza Quem quiser Quem tiver interesse em comprar E morar aqui em São Paulo Lá no Santa Virgênia Que eu comprei Paguei 35 reais Mas na internet Vai estar esse preço No máximo 40 Ou até mais barato Que 35 Às vezes eu posso Ter até pagado caro né Só a qualidade Assim O plástico dele Que eu não gostei muito Mas fazer o que Tá vendo É um plástico meio Aqui tem até uma texturazinha Mas Sabe aquele plástico Que você percebe Que não é de muito boa qualidade Mas tá bom Pelo preço Não dá pra se exigir muito E ele funciona legal Vamos ver quanto tempo De duração a bateria Pelo jeito ela dura muito Muito mesmo Através de outros reviews Que eu vi no Youtube O pessoal falou que dura bastante E é isso Valeu galera Um abraço E até um próximo vídeo